Uma reforçada! Tem um reforço sabe? Tem um cara atrás, já entrou já! Os inimigos acharam uma bomba, protejam lá! Maverick, eu acho! Abriu atrás de tu aí, hein, Bat! Cuidado! É, é! Eu lembrei que ele mangue! Uma bomba foi localizada pelos inimigos! Tem certeza que é Maverick? Não tem uma bomba, não tem uma bomba! Ele tem cara na frente também, galera! Não tem câmera! Tem câmera aqui pra ver! Acertei, entreguei o drone! Tem Maverick! Esse câmera tá bom aqui! Coloca o drone aqui na frente, galera! Vamos lá, tá me guardando! É o Han não, velho! Não tem medo de ele estar aqui na frente na caralho, acho! Já tem uma, tá já! Tem um garagem 2 aqui, mano Ah, tomaram o cu, mano Tá lá ainda, Fabrício O cara tá vendo bombe, véi Qual, o da frente? É, todo mundo lá, véi Todo mundo lá, tem LED malas Ah, mano, é foda, véi Tomei lá, tomei um garagem 2 O cara tá aqui também, véi Mano, o cara me dá uma bala só, véi Ah, o moleque me dá uma bala só, véi Ah, é triste, véi Não me furam essa porra, cara Vai, que é uma macuna E, mano, durante o time, durante todo mundo lá, pra lá, porque ela é doente, ela é doente, ela é doente Caralho, mano, como é que são muito a menos spawner esse jogo Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Vamos lá. Vamos lá. Cinco segundos para inserção. Não, vou mix não, velho. Um desativador foi protegido novamente. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Baixa, vai mix. Não, já chamou aqui na live. Tem um lesão aqui em cima. Tá encostado, velho. Nada. Acho que é garagem, velho. Ai, que tag, mano. É garagem, é garagem. Tem cara... O lesão tava em cima, velho. Fala. Tem cara de troféu, acho. Ela de 12. Eu acho. Tá troféu. Tá troféu mesmo? Eu acho. Eu acho que tem cara que se calma que se calma que não vai se calma. Ô, Jãozinho, por aqui tu tá abrindo aqui, velho. Bomber... Mano, quebrou o sapão aqui da mala. Peraí, tá figurado. Peraí, ribando. Ó, desbotado bem, desbotado. Tem um na mira. Tá botando a mala? É, tá. É. Quebrou a mira. Tem câmera da Valkyrie aqui hoje. Tá botando o sapão aqui, velho. A cara do Traizer. Ah, deixa eu ver a vida aqui. Ah, vai, estimador. Ah, é. Tá no bar aqui, mano. Tá no bar, tá no bar. O sapão, o sapão. Mas que medo, velho. Ainda tá bar? Tá, acho que falo. Não tem um. Tá, escada animal. Escada animal. Entrou o jogo. Tá, é o jogo. Tá, joga de dobro, né? Tá, joga de dobro. Tá, joga de dobro, né? Tá, joga de dobro. Tá, joga de dobro. Tá, joga de dobro. Tá, joga de dobro. Ah, 50 mega, mano. Fui lá na vida, velho. É o ano se jogou. Nossa. É, ropa. Acabar isso aqui, eu vou ressaltar. Acabar isso aqui, eu vou ressaltar. Mas só nessa partida que tá lagando. Eu não tava, não. É, eu tô ligado. Não, mas hoje de manhã eu tava assim. Fala aí, Pedro Canova. Eu nunca fico lagado, guiado. 10 segundos restantes. Um agente aliado restante. Restam 5 segundos. Tempo esgotado. Não, não. Não. é só trocas no coca Faz o melhor sentido, velho Mantenha a área e as bombas protegidas Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Os inimigos localizaram uma bomba, proteja Os inimigos acharam uma bomba, preparar pro ataque Essa 12 nascer james desse bosta aí começar a usar, velho Ai, tá mano Mano, eu não sei o que é, né E desculpe essa Foi aí, foi a esquerda, eu deixava antes aí Bomba localizada pelos inimigos Eu joguei contra vocês, eu me segui usando, eu falei, opa Ué, cara Minha e action, velho É bom, né, piscina, amor de Deus Nova gravação, ok E sobre o drone da boca Traz, eu já tava muito forte, velho Mano Dá doke aqui, Zay Peraí Agaçado Eu, mano Mano, cuidado pra tu não tomar, velho Que tu não tô amocando aí da mira Meio tático Danei Vão plantar, velho Prepara o C4 aí Tá doaninho Deixar uma câmera aí pra ficar marcando Câmera ativada aí, após Que lag, velho Mano, tu escuta, né, se plantar, né, Jovem Pelo amor de Deus Lag do caralho Tô durando muito Vamos runter Tem symmet Camerade Parem 레� Ajeitar a câmera Aqui Vai estar dando a caminha Pura Vai inserir pro senhor Vai des rheumatrer Tá, velho Faz pior Tá via soldier URRA Comentão Foi ligação de merda aqui, velho Faz pra passar inteira, mano Ah mano, vendeu um cara mano, falou batata no cara tudo, vendeu tem mais aqui Vendeu tem mais aqui, vendeu tem mais aqui Vendeu tem mais aqui, vendeu tem mais aqui Ata na lixeira, ata na fora, ata na fora Ressou, ressou já, porra, tá ligação merda aqui, véi 410 Que, não dá pra passar? Agora dá né Eu não quero que os trifar no chanã, não dá Ó, ó, ele hackeou 3 drones, olha os 3 drones, onde é que tão Tô parado, tem uma defesa, é um inimigo Não, não, é só free kill Não, não, é só free kill Não, ah não, é só free kill Cara, não vai comando Não são de jogo Não tem culpa, bro Ai, meu celular Não, explodia a birinha pra minha cara mano Fui tacar no plant e o bagulho não passou na ligação Não, tipo assim É 30 locos Marcando ali o termite, ninguém mata o cara O cara avança em mim e me mata Ele me deu e faz questão de finalizar Não ganha Eu pego, eu pego Ah, pegaram? Ele vai em cima, ele ganha lá embaixo Meu Deus mano Fala ai o... O tigrão E ai usa o xixi Ai tigrão Ai tigrão Ai tigrão O drone localizou uma bomba O drone localizou uma bomba Vai jogar mais ou Você encontrou uma bomba Vai até lá e cadê Peguei né Xiii Fala Fala lua Ó Ô O 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 Tá subindo em luta, tá na hora, já no céu. Entendeu? Calma, eu vou enrolar ele, eu vou te chamar. Eu vou te chamar, eu vou te chamar. Eu te falei que a gente... Eu falei que a gente ia... Eu falei que a gente ia... E aí, Jagger. Tem mais ninguém não, troféu. Tem mais ninguém não, troféu. Boa, Tatoféu. Pode entrar aqui. Ô, Jãozinho, tá com mais ospia aqui no chão. Tem ligação, tem ligação. Eu vou fazer flash, eu vou fazer flash. Tá calindo, não no meu drone, né, velho. Tá marami. Jagger tá no jantar, já. Bota, bota, bota. Aí, sinal que é muito idiota, velho. Bota, 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 bota. Sim. Bebe aí, escorredor, bota. B4, B4, B4. Acabou aqui o chão, entra aí, velho. Vai, esse aí em bot é muito quilado, velho. Olha esse cara jogando, velho. Bravo, bravo. Buena. 4 quilados. é, velho. Ui. o que é o que é que eu tô lembrando player chops se o play cair entra aqui Vitinho, tem uma laguita... Arriba ó se o play cair o round vai continuar não para beleza sim qual qual de qual tem remake puxa ai o outro foi esse, tem a dronação e faz dronação e... vai falar refutamento ela ta ligado? é é como fica que eu olhei agora pera ai vou puxar já perpente para vei oi a primeira linha ta falando assim a partida tem que ser jogada mais antes possível ta ligado? tem que ser rápida rapida ai a segunda ta falando oi 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 sim não pode passar 90 minutos no jogo Se não é... eu dobro a outra coisa que eu chego. 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos de... ...esperamento. Número print? Isso aqui é quando a partida acabar, tá ligado? Quando a partida acabar. Pra reportar só isso. Pra reportar. Deixa eu ver aqui. Caramba, todo mundo... É, reporta num tal de MOSS file. FILE, FILE. Precisamos da Canon? Olha no YouTube. Falhou, gordones. Já chegou uma coisa, só chamar ali. Gordo, precisamos de montar a bomba. Fica da retina, mano. We're gonna make-se. Ih, esse aí Black Cut não era o que tava jogando de 12 também? Não, era o White Black... É esse filha da puta aí, velho. Era ele mesmo, o Dielo lá. É um clã, eu acho, né, velho. E pata generado e tudo. Eu... Pelo amor da sua vida... 10 segundos pra inserção. O que você vai fazer aqui? 5 segundos pra inserção. Não sei lá, caralho. Tem 100 mil aqui na minha conta e não gastei. Fica aqui, cara. Eu tô rindo novamente. Você deve localizar e desativar uma bomba. Sim, uma barra. Uma barra. Puta, 0x0. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem 100 lag aí. Não sei, velho. Mano, eu não vejo nada. Tem responde a demo. Tem responde a demo. Tem muito bom, mano. Ah, e o cara cai também, velho. Ah, eu não vejo... Ah, mano. Vai se fodeu, toca. Ah, mano. Depois daqui eu vou avagar, mano. F***. Você desirama, você que spawn, maninho. Tchau. Ah, eu tava atirando no cara ali no... Ah, live, deixa eu ouvir. 360x, você tá louco. Tô expondo um sangue na procura. Ida ao lado. De nada. Tava junto. Olha os freaky, mano. Mano, tu não pega freaky porque tu toma me spawn, caralho. Coitado, sabe isso? Peraí. Respeita a fritura do moleque. Cara, é muito bom, mano. Aquele cã é esse. Esparta, mano. Joga pro Aligrante. Cuida a p***. Aquele ativador está segura agora. Oh, Deus. Mas tu é mongo, né, jovem? Não, velho. Tem câmera aqui fora, velho, aqui. Você viu carregando um hacker? Eu atiro nas janelas, mas o cara não mora. Isso, e fiz um V5 ali contra os caras, tio. Tô arregando munição! Ah, não. Os caras rusham embaixo. O desativador não está mais sob sua guarda. Ah, velho. É, tá um aliado. Tá na banheira aqui que não é devido a lugar, cara. A bomba foi localizada. Conseguir com desativação. Meiai! Esse cara tá muito bom, mano. Ah, viu? Ninguém viu! Esse cara muito bom. Esparta, esparta! Que se do céu? Acontece, Manichero? É um mafiku muito fácil. Tem o V5 no teu time, porra? É um mafiku muito fácil, velho. Cadê o V5, que esse tá no teu time? Caiu, filha da p***. Não, conta, o cara tava um Deus, conta, mas ela tava... Faz aquela play lá, ô Fabrício. Cala a boca, vai lá, Alex, sério. Trai rádio. Põe sim, põe sim, põe sim, põe sim, põe sim. Oh, não é que eu quero, hein? Mantenha a área, as bombas protegidas. Comunicado, os inimigos acharam uma bomba. Protegida, parede! O que é essa mina aqui? 9 integrantes da Ubisoft. É nível externo, caralho. Não é não. É uma outra. Faz o vídeo com o Nesca. É gato, né? Óbvio que não, velho, os caras é casados, velho. Tem até filha, os inimigos que é casados, velho. Ela é gostosa pra caralho. Quem deve querer comer ela é os proclays. Que saco. Que beleza, gente. Vai lá na frente dele, eu acho que sim. É amizade, velho. Meu Deus, velho. Que beleza, gente. Vai lá na frente dele, eu acho que sim. Mano... Vai lá aí, aí é teu, moleque. Cadê ele? Tá pra direita. Tá? Tá na escada, defuso. É o defuso. O defuso tá na escada. Tá na escada, defuso. O defuso tá na escada. Escada redonda ou amarela? Escada redonda, escada redonda. Tá no saguão aí, o Ash. Escada amarela, escada amarela, escada amarela. Entrando, do lado de fora. Saiu? Saiu, saiu, saiu. Vai pegar rapel no cons, vai pegar rapel no cons. Não, 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 foi pro piano, foi pro piano. Rapel piano. É, tá um agente inimigo vivo. Rapel piano. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Tô pra principal. WTF, dargapiano, dargapiano. Inimigos eliminados, missão aliada tem que suceder. Porra, meu, ai meu. Fala aí ô, Joãozinho. Oi, oi, oi. Não, é outro. Mano, o cara não vai voltar não, véi. Pega o Tether aí, alguém. Eu pego. Deixa o cara, mano. Porra, segunda vez já que eu clico no bagulho. Mano, deixa não, véi, quero ganhar. Quantos pontos eu tenho? 4300. Meuuu. Pega o cinco mil, sai. Meuuu. Ai, 15. Meuuu. Meuuu. Robertones. Robert M. Robert no Lebreg, meu irmão. Jozinho. Vê esse colega aqui. Não é uma bomba. Ele não evoluiu, véi. Robertão, pegou Jimmy essa season ou nem jogou? Já jogou. É um Apex pro player mesmo, né? Apex player. Mano, ele joga todo dia o Apex, mas ele não evoluiu no Apex aí, sei lá. Tipo... É que o Apex tá lá no jogo, sei lá, véi. Antes era a Kod, agora é a Apex. Faltam 10 segundos. Foi tropado no Kod. 5 segundos pra inserção. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative. ! É não. Tá queimando, véi. Tá queimando, véi. Ah não, eu vou matar ele agora. Eu acho que ele nem tem mais velho. Tem, tem. Chega dando pre-fining nele, velho. Eu minei muito eco. Olha a play, olha a play. Isso mesmo. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não vai colocar o outro. Não vai colocar o outro. Só tem o outro. Tem que correr essa. Aita, é muito esquilado. Vai colocar aqui. Esqueceu esse cara aí. E eco é maestro. O eco tá miado. Tem uma extra ali na parede, velho. Diozinho. Olha o teu ato. É o filho da amiga da minha mãe. Se vier a escada do vistos, eu aviso nas costas. Calma, vamos botar, calma. Vamos botar, vamos botar. Ai, descendo a escada amarela, descendo a escada amarela, escada amarela, escada amarela. Vamos botar. Vamos botar, vamos botar. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Anima. O meu Deus, é pertenção. O meu Deus. O meu Deus. É o meu Deus. Me manda, me manda. Me manda, me manda. Mano, me manda o número da tua mãe, velho. Valor pra não, velho. É. Olha. Olha. Parece demais com o tectanics. Eu vou te dar uma dica. Eu não manda. Mas se tu... Mano. Mano. Mas se tu quer que a tua mãe fique famosa assim... O nome dele é Arabiano, filho. Stalin. Meu moleque. Me manda aí. Só que ele é mais branco, né? O tectanics é mais grudinho. Quatro, velho. O tectanics é chocolate, velho. Não, mas o tectanics é cor de chocolate, velho. Tão maldade. Ele só usa tudo de preto, velho. Ele fica mais preto que eu e fica me chamando de cirilo, velho. Ele é mais curto. Caralho, gente. Me manda aí, Joãozinho. Manda por quem? Porra, meu amor. Caralho. A parede tá reforçada! Trocando o carregador. Não, é feio. Ele me bloqueou já no Facebook da mãe dele. Eu ficava vendo o Facebook da mãe dele zoando. Só mais 5 segundos. Me manda foto lá, Joãozinho. Ele tá mandando. E aí, Brunão, chocolate. Deu lá. Baleca, né? Atire, velho. Nossa, mano. Acho que é uma das viagens mais top que eu tinha comigo. Nossa, foi pro Rio, mano. Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer. Muloso. O que? Chegado o copo, acabou na palace? Stunei, stunei. Calma aí. Ah, o cara tá marcando pro outro, véi. Nossa, não, eu morri pra ele ainda. Mano, a Zofia tá 10 de vida no rapel do ADM. Entrou o ADM. Cai no lesão, deita. O Juzinho não manda pro moleque. Eu tô naquiado, mano. Tipo, deve tirar a f*** da f***. Rapel aí, Juzinho. Ah, dammit. Tô aí, baralho. Marca o do rapel daí, ô, Juzinho. Marca o daí, Juzinho. Tá atrás de tu, véi. Ó, mano, o cara avançou aí. Mata aí, porra. O cara avançou na direita. Amarela. Avançou na amarela. Avançou na amarela. Adoro quem quer ganhar o jogo. Principais na redonda, boa. Amarela, amarela. Um agente inimigo vivo. Defesa, defesa, defesa. Avançou na amarela, avançou na amarela. Correu pra amarela. Espotado. Tá na amarela ainda. Só não dá a cara, Juzinho. Ele levantou a te avisa. Tira a cara, velho. Avançou, avançou. Tá avançando aí. Porta do banheiro. Tá na porta do banheiro. Não é tira, velho. Marca. Mano, defesa. O defesa tá lá com a finca, velho. Nossa, mano. Pera aí, faz silêncio. E já vou. Por favor. Atrás, atrás. Corredor. Na finca, na finca. Antes você matou a finca. Salinha da ligação, salinha da ligação, salinha da ligação. Salinha da ligação. Só fica aí, velho. Corre, corre, corre. Pariu, João, velho. Olha na missão. Olha, velho, eu tava contigo ali, meu. Em choque, em choque. Eu vou dar direito a ele. Esse pixel também, porra. Ô, Joãozinho, quando for assim, não atira não, velho. Fica expandido. Não, mas o defesa tava comendo ali. Manda pro moleque aí, Joãozinho. Não, mas o cara não sabia que ele tava ali, velho. Ele ficou dando tiro. Não, o cara sabia que tava ali. Não sabia no início. Me deu pra fora então. Me deu pra fora então, certo, irmão? É, que tu abriu nele, né, Joãozinho? Aí ele foi pelo outro lado, né? O cara não é... Cobre, né? Ouro. Ouro que vai pra cima e mata, velho. Olha aí esse, mano. Você tem geleia, mano. Fala aí, que explosão, gente. O Vitinho que entrou aí, velho. Moleque, Joãozinho. Eu até que tá ali cinco anos atrás, velho. Eu tenho que dar seu drone pra localizar as bombas. Ei, Detectonic, será meu? Não. Quem é das minas pro meu bom? Tá aqui, olha que lindo dos vitinhos. Fala que é ele, Chris. Fala que é ele, Chris. Fala que é ele, Chris. Eu já tô falando isso. Fala assim. Quando eu namorava com sua mãe, fala que a sua mãe era desse tamanho, ó. Não, ele ficava puto, ele ficava puto mano, uma vez ele já tentou me roubar porque eu zuei a mãe dele Eu fiquei zoando a mãe dele Aí ele trocou a senha Aham, numa conta minha, aí ele passou pro moleque, o moleque foi lá e me passou Mano, esses caras tão usados hein Mano, a live missão tem delay Minha net é boa, caralho Tem câmera aqui fora 2 e 30, 2 e 29 É 4 segundos Tem o cara em cima do carro preto Quebra aí de cima É o dock Quebra aí, pode dronk Pode dronk Ah, o cara tá marcando Em cima, em cima tá o jagger véi Pra tua esquerda dock Chada amarela em cima Eu nem liguei na van eu acho véi Tem, ganha no dock Tem, ganha no dock Onde tá o bot Tem tudo na casa, meu Deus Entra pra dentro, entra pra dentro Tem em cima, tem em cima Tem em cima, tem em cima Pegou de cima, pegou de cima Pegou de cima, pegou de cima O jagger vazou a van, o jagger vazou a van Atrás da van, atrás da van o jagger O dog tá atuando Calam, calam, calam Tem droga Pulando pro esquerdo No do o Quebra, o jagger Quebra em cima deles, ó O jagger Quebra em cima deles, ó Quebra em cima deles, ó Quebra em cima deles, ó Fica atrapalhando lá na frente, ô Joãozinho, fica atrapalhando lá na frente. Todo legal, fecha essa live, vai, por favor. Tem cara atando, ô Fabrício. Tenta brincar. Não tem carro se ele vier na tua rotação, Zé. Tá aí mesmo, tá aí, né? Lá no corredorzinho do cano. Pegou o Jag? Pô, sua ponta repassada não, ô Stranger. Agora não vai pro Flushers. Volta, Jelda. Meu Deus, tacados. Ativei o telefone bom do iniciado. Ativei o ativador. Ativei o ativador. Tô baseado. Um agente aliado retante. Chegaram, sai, 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 bora, sai, bora. Tem um drone, dá pra descrever, eu acho. Eu acho. Maria. Fica daí, fica daí. Desarmando. Ele tá batendo, tá batendo. Parou, parou. Ruxa a nitro, Ruxa a nitro. Boa, você vai, você vai, você vai. Boa. Nossa, eu tô uns 5, velho. Eu ganho essa porra com a bunda, bro. 1 para 5, maninho. Os caras na live, esse costa é horrível. Vai deixar... Tô baiano sem água. Curteu uma ID nova, Bruno? Não. Não. Foi eu, né, Jazzy? O cara ficou chamando a um outro de baiano. Fui eu, né, Jazzy, que troquei o nome, excluiu meus vídeos lá, e saiu. Ele excluiu o vídeo também, mas era de mim. Excluiu, mano. Meus melhores highlights lá, o... Eu pensei que ele só é título bom, mano. E aí era de boa, né, mano? Só esperar 3 meses e eu trocava essa porra aqui. Excluiu os primeiros highlights lá, mano. Não passa, cara. Fala, quem passa aqui, cara? Faz tempo, mano. Eu passei faz tempo, jovem. Vocês estão comédia, meu irmão. Como é que ele sabia? Não tem nada de fazer na vida, não. Os caras, olhando oito, a gente não soube. Ele carrega! Ele carrega! Ele carrega! Ele carrega! Ele carrega! Não tem nada de fazer, gente. Ele quer fazer, ele resolvem fazer isso para provocar, velho. E nem ele está fazendo. Acusando que eu joguei a forma da ProLinks, eu nem consigo ficar as outras avas. Bruna falou que está muito bom aqui hoje. a cabeça da minha pica o botar a língua lá no céu da boca ele parece aquele filho do cara do o que é que a gente está passando que cansa que tem que fazer o cara eu não aguento de doente lá é principal slide Mano, alguém tá ADM velho, alguém do time Tem nego aqui no rapel da varanda Matei O cara rushou aqui no bomb Tava chutando, tá dentro do bomb Eu vou errar o tiro de 12 e vou perder o bomb Entrou no outro bomb, tem 2 Falha na missão, aliados neutralizados Deu nem tempo essa vagabunda É o EXPOSED Obrigado Obrigado Ai eu to muito puto com esses caras Esses caras muito caras raja Esparta Esparta Mano, mano De quem velho De quem velho O cara velho Pode ser alguma coisa mano Não tem que ter porra nenhuma Contra o moleque que tava matando pra caralho Ai nosso time aqui tá no primeiro round É, tá de 2 Olha o Bruno 400k 400k Joga demais garota Descultar a musiquinha Descultar a musiquinha Corona dos guris Defenda a localização das bombas Consegue a nariz Se eu não tinha visto que o coisa mudou a ideia Que é o vini Vini dos guris, meu irmão Very bravo Não Ele botou vini com Y ainda Vini Era pra ele botar certo o vini Era pra botar vini Esse vini é quem? É o vini Baby 10 segundos e contando 5 segundos e contando Como compara os inimigos Eles encontraram uma Como me Li Eiffi Oh Bruno, Bruno Bruno Você não vai voltar Ok Vai Não vai voltar Alguém tem arame ai? Não, eu deixei os meus Botei só uma, a outra que destruiu uma segura. Acabava com o cara. Fiquei pra derrubar e não deu bom. Puxa a ponta pra dar uma barra. Meu Deus, os caras tão muito dronando. Tá muito bom, velho. Já não estourou em cima aqui. Granada mesmo! Não vai tomar no cu, velho. Fui lanchado. Tô 2 em 7 pra ficar horroroso, velho. Tô 2 em 7 pra ficar horroroso. Nossa senhora, isso aqui não vai tomar de comida aqui. É um lanchado, esse é o resto. É muito bom, tipo... O cara tão brincando a Rota 8, velho. É uma puta que pariu. É uma lenda online. Eu vou fazer a play agora, querido. É legal a play. Pra ver, não, cara. Vamos roxar. Acho que é o jeito. Vai logo essa porra aí, mano. Precisamos encontrar a bomba. Qual é o teu canal? Baiano sem água. Coitado. Fez propósito. É o cara que fez isso. Caralho, velho. Baiano sem água, mano. Baiano sem água, mano. Baiano sem água, mano. Baiano, o que você se sente? Como é que você se sente sem baiano sem água? Não mal, não mal, mano. Faltam 5 segundos. Eu sou sem água. Eu moro na passarela, passarela. Ai, foda-se. Espera. 24 segundos aqui. 15, o cara não veio não, velho. Mas vai ligar amanhã. Vamos lá. Acabou, obrigado. Nossa, mano. Fiquei botando a língua no céu da boca aqui, tá? Nossa, mano, agora. Vou fazer a play da play, viado. Cuidado de escada amarela, cuidado de escada amarela. Cuidado de escada amarela. Cuidado de escada amarela. Eu acho que deve ter que levar fora. Vai ter play. Ô, tá banheiro, vamos matar banheiro. Não, velho. Tá louco, o cara vai caindo lá na pedra amarela. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Dois choques. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, Joãozinho, eu tô aqui, velho. Vem aqui. Coé, coé, Sofia, coé, Sofia. Coé, Sofia. Boa, velho. Vai, 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 vai. Calma, calma, chega ali, calma. Não tem lá, não. Bora ganhar, calma. Tá lendo a ligação. Bomb pequeno. Tá no bombial, Léz. Um spot, um spot. O outro é dock, o hook, velho. Atrás da bomba, ó. Para que mata ele, ó. Mano, os dois no banheiro, velho. Vironando ainda. Outro bomb, ô... Aí, Fabrício, ele tá aí, ó. Pula um, velho. Pula, gente. Vai lá na escada. Um dock tá no bomba aqui na direita. Tem um dockshot, um dock, ó. Vai lá na bandeira, velho. Vai lá na bandeira, velho. Vai lá na bandeira, velho. É um no bomb ou na bandeira, velho. Tem que fazer, velho. No canto do noob, o dock tá, velho. Meu Deus do carregadores! Tá aí, tá aí na bancada. Na bandeira ainda. Na bandeira ainda. Joguei mal pra porra. Foi mal aí, velho. Caralho, Samira tá cavalo, hein. Tu viu? Nem a minha tá assim. Brava, 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 brava. Buenas. Fica aí, Zói. Sai não. Pô, eu ganhei uma hunker nesses caras. Esparta, mano. Cê é louco. Puxa contra, velho. Quando puxar... Ixi, marido. Não. E o que aí? Eu e o Bruno foram os anos que não mudou o nome, velho. Desde o começo que tá assim. Vitor Azul... E dele... Bruno... Não, não. O deles já era Bruno Azul ADC. Do nada o moleque bota BRN1. Não. Tô falando de D não, velho. O nome só... O nome era D. É, também não muda o meu nome. Comvida aí, comvida aí. O Bruno muda todo dia dele. Divulga minha live, é alguém? É Bruno 8000QI. É... Antes era foto da Liquid. É, faz tempo que eu não muda. Eu tô casando. Pô, divulga minha live, hein? Divulga minha live, é alguém, irmão? Que eu tô sem... O celular. Só tô lendo seus comentários aqui no celular da minha mãe. Convida aí, convida aí. Um. Tchau. Foi particão... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh,! Tchau, tchau, tchau. Bertão, das serveis das, domila, Descar tire... a minha tremikabitadaeya. o que sim bro chave chave banas e agon focos um abuloso aí o chãozinho vai carregar obrigação e aí l l costas o bruno pra puxar aí o bruno contem oi a bote contem que o pedrinho gameplay estamos juntos mas puxado né não se inscreve no canal aí que tá chegando e não é inscrito tá puxando puxa o tempo estimado é um e nove e aí o elite não perde vai sair não vai oi a semana que vem eu só na outra cida e vai comprar para lá né vou comprar tamanho de pweb e aí e vou para comina o meu vó não vai LL Panic, é um flashball, ITZ, ITZ... Eu não vou jogar com uns caras assim não mano, uns caras com nick de doente. OUH, ARDSAMAR! Ah velho, não é show. Onde velho? Não, o Exposite, pode não velho. Tem vaga não, ô. Eu já... Não, tá pensando em outro bagulho velho. Eu pensava que eu tinha... Do... Do... Eu vou lá na minha live, rapaziada que tá na live do QCI. É... Balhando sem água. Cola. Cola e brota só pra mandar um salve, pode mandar pra live do Rairo do Diggs aí. Nóis. Ah, não é. É gol e três. Fala aí, Cliss. Oi bot, o Brano tá mandando tu dormir velho. Pô, os caras do 9 GG bem evoluídos mano. Salve. Pronto. Proteja as bombas. Então mesmo, se pá nós vai pegar eles na 9 GG. FBG. Oi Spranger. 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 Você era da... O... O MT0 era da sua live junto com o Birolis, não era? Ou não? O MT0 era não. Colocando arame farfado. Não era pra não. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Com ela, tá boladona? Eu tô velho. Putão, tipo, boladão. Putão, 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 putão. Putão, 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 putão. Putão, putão, putão. Depois eu abro o pézinho bonitinho. Não vai dar tempo de fazer meu beat. Cinco segundos. Uma granada. Agora não é passar bomba, só fazer pau. Olha aí. Ganhou. Eu reforcei o cu de vocês. Só tô segurando um. E aí, brito, esqueci. Tô ligado. E bate comigo. Ui. Vai me rasgar, Chris. Tô indo pra eles. Foda-se. Tirar de agar da onde, velho? Lá na janela da escada. Vai, Kicks. Tem treino, tem treino. Foda-se. Dá tiro aí, peraí. Pegou, pegou. Zé, pegou. Carregando. Sua lança aí, Fred. 43 Lupudo, carregadores! Equ compartmentalizou. Pronto! Referência lá... Carrega agricultural, que quase eu pronto! É ah! Não! 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 Está atado! Não! O que? Esse é o outro para cá para mim ó? Aí de cima Figura-te em mim véi É bom assim no último. Mas tá aí todo mano. Ah eu estou no bomba hein cara. Nossa, o cara tá na janela véi. Vai, vai, eu vou pro outro bomba. Sai da ali. Vai com um level pra mim que eu vou cuidar desse bomba aqui pequenininho. Agora não, eu vou para ela. É, deu uma gente. Tá aí, tá aí. Conseguiu. Tô sendo explotado véi. Tô sendo explotado véi. Tô com a janela. Tô com a janela véi. Tá aqui na janela ainda. Tô com a janela véi. Tô com a janela véi. Todos os inimigos foram eliminados. Opa, já foi Randon. O cara foi o que caiu dois vezes no time dele. E aí o Vitinho. Jogando com ele. É, id, 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 id. Sei lá, o id do cara? Carai, mano. Id e horário, horário, horário. Horário. Toda hora, né? Toda hora. O Vitinho é conhecido na comunidade como o Kai Kai. Vitinho é o Neymar. O Vitinho é o Neymar. O Vitinho, o Vitinho não fica no barranco sem cair, mano. Mas ele fica no barranco sem cair. Talsicha Toscana. Talsicha Toscana. Ô, Maiano, o que você tá perguntando por quê? Talsicha Toscana. Talsicha Toscana. O que? Não, eu vou arrumar já. Amanhã minha mãe vai ligar de novo lá. É que os cara não veio hoje aqui. Ou veio, mas não sei. Mas quando minha mãe não tava, não veio ninguém não. Foi botinho. Oi. E o tempo das geleiras do Shots. Do Shots. Hum. E eu? Vai tocar quantos mega, mano? Ah, a geleira do Shots. Quanto? 25 mega, vivo, filho. Vivo, sei lá, vivo. Ah, ele roubou do Hurley, né? É quantos agora? Que, velho? Ele roubou do Hurley. Só que o Hurley eu não sabia. Ele, tipo, o Shots negava, negava. Só que depois o Hurley foi descobrido. Sim, eu e o Hurley que descobriu, velho. Eu perguntei pra Tuto e não falou. Eu perguntei pro Fox. Fox foi lá e falou. Não gosta daquele Fox não, velho. Não gosta, né? Mano, o Team. O Team. O cara... O Joe Victor acabou de me chamar. O Team, velho. Vai ter ainda não me avançador. Eu tinha, mano. Eu tinha muito bom. Eu tinha muito engraçado. O Joe Victor acabou de me chamar também. É pro Mix deles, eu acho. Tá bom, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Tô carregando munição! Bota a Claymore aqui na Geisha, velho. Que tem mesmo. Cara, eu tô lagando. Mano, eu tô ficando com ódio, velho. Tá na live aí, comenta aí, velho. Bota a Claymore aqui, ô, Johnzinho. Na Geisha. Ou tu, ô, Vitinho. Saiu dali, velho. Saiu dali, velho. Bom, tem ninguém na mão pequena, velho. Não, tem ninguém na mão pequena, velho. Para. Não, 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 não. Tirou na Geisha aí, Johnzinho? Tem ninguém aí, tamborão. Tem ninguém aí, tamborão. Mano, ela tá ali na escada. É... Em cima da escada, velho. Tem nada. Gente, tá clear. Tem ninguém aqui, velho. Tá clear, velho. Eu tô vendo o cara ali, velho. Não precisa ficar o torto não, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem jagger, caralho. Tem jagger, caralho. Eu tô abrindo, abrindo. Eu tiro o jagger, eu tiro. Eu tiro. Tirei, eu faço. Tirei, eu faço. Foda ele, que eu vou parar. Vou parar ali por baixo. Foda. Foda. Fotas! Que, cara? Esse coto do tambor. Tambor. Tambor tem, tambor. Tem nego aqui no karaokê. Tem nego no karaokê. Tem nego! Que é brujete! tá atirando to bom alguém que tá na grexa véi vou subir a escada do bombe peguei a Bota o Maxi Lopes, eu gravo, gravo, bem pesado ele, calou eu botei o Diego Souza, Diego Souza é bravo eu botei o Diego Souza, não é do Botafogo né, aham, e aí Artuzinho FPS eu coloquei, deixa eu ver aqui, ah não posso, sei lá, eu tinha que tocar lá, é lendária lendária porque eu sou lendária, tá ligado o bravo tem no Jogo Bars o Jogo Bars ainda joga? não, eu falei eu tô trabalhando agora, eu acho nossa, eu já solei o Kiss em eu já solei um Kiss cabulhoso na MD-10 uma vez, falei eu já lembro, no litoral, não foi? vai entrar, vai entrar eu tô meio balinha de pistola aqui mesmo eu era cabuloso naquela época jogando tudo com o Faiano do Ice, meu deus ó, ou eu, era assim naquela época ou eu matava muito, 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 ou eu negativava então tu matava muito uma partida e negativava o X ou matava muitos X e negativava o X não, não, eu negativava a maioria, velho a maioria ou, taca a câmera lá fora, não taca nada aí, velho quebra a janela aí os inimigos localizaram uma bomba eu acho que foi meu irmão, eu tirei a perda da janela ó o Bench morrendo aí, ó o cara acha que tá jogando com o Prata, né ó o grande é o Zaka 10 qual foi? o que é o Zaka 10? o Prata foda foda vai ter rapel ali na janelinha tá ligado? deu, cara aham troca de carrega eu te chamo aqui, né ali fora se abrir o vaga, eu te chamo tem naquela janela aqui do V que é da Geek e aí fora, Geek vou ficar na parede, tá? do lado, pelo vestiu e aí, manda rao aí, anda burra tá trilhado vou ficar na parede, tá? é que eu precisava ligar no rapel que é da janela que ele tava atacando tiro com ela ainda tá lá tá, tá entrou não, não entrou sai que eu olho a câmara tio sai que eu olho a câmara tio sai que eu olho, cê tá vivo tem cara tambor, Kissi, tambor tambor tem vem pra ver né é carro de fone tiozinho da porra do da câmara velho o cara não é imagina ela lá Kissi tá abrindo a ribana tem lesão na porta do jardim fica assim fica assim o embate tá aqui comigo olha lá, olha a cabeça aqui vai direitinha, vai direitinha tem nada ali não, velho eu vi o muto eu vi Zofia vai pra janela do bomb tá mutado a Zaka não, ele... traiu ah eu que mutei ele É, então, a gente... Vitória, viada. Todos os inimigos foram eliminados. Tá bom, viu, Kiz? Mas eu tinha matado na outra, Fih. Dei no consulado, só. Rapaz, de cloro no meu irmão. 1-6, manito. 1-6, foi 3-8, rapaz. Respeita. Não, vencendo tem um tal de I-Gombus aí, só lá. Você tá ligado, né? Ou o WWGZ. A galera é evoluída. X-backers. Tem que voltar, Arthur. Tem que voltar, que tá complicado, meu irmão. Isso aí mora na Bahia. Oi. Você jogou hoje? Não. Até amanhã. E aí, ozaquinha? Ozaquinha 10. Tu vai jogar, né, velho? Quero ver o que o Chapulino. Amanhã, amanhã, amanhã eu vou ter o papo, gente. Seis horas. O jogo é demais, garoto. Agora tem 50 pessoas a mais na frente do Chapulino. Escreviu o I-Bot lá na Praoriga, já? Eu não sei se os caras vão aceitar, mas eu escrevi o passe e o I-Bot. O fato já tá escrito. O I-Bot tem que vão aceitar. Oi. Onde está no cão? Aham. Que? 1, 2, 5. Fala português, fala português. Você tá com um, eu te levando sua mãe? Tô, tô. Fala português. Fala português. Ah, eu peguei. É, mano. Ah, eu tô foda, velho. Vai, vai, vai. Chapulino, décimo, vigésimo. Bom? Foi pra lá em desmarro, hein, Breno? Aí é foda, né, velho? Largou um moleque. 5 segundos. Claro, Arthur. Você trabalhou de garçonete, velho. É o Arthur V7? Uhum. Ele virou garçonete. Você é bravo. Tipo, leque, mano. O moleque vai ser o Michael Phelps. Sério, mano? Ele virou garçonete, velho. Profissão, velho. Tipo, cara. Se fosse machinheiro. Aos 16 anos. Vai, cara. Você é de portada aqui, velho. Você é bom, né, velho. Meu dispositivo tá pronto. Porra, o rapaz é doente. Vou ativar a pique e tirar o fio. Esse AIDS é doente, né, mano? Ele acha que ele é bom, né? Ele acha, né? Ele só acha. Tancar freg, ele rushou em mim, né, mano? É bom do munição! Tá, velho. Se lag. Eu miro o dock, eu acho que eles estão. Oh, tá bom. Peraí, Tish. Peraí, peraí. Tem multi, viado. Não tem onde é, Jack. Não tem ninguém nesse bomb, sabe? Ninguém, viado. Deve ser ela aqui. Aí, folha, salve. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador foi protegido novamente. Volta, volta, volta. Ai, vem derrindo o bomb em planta. Aí, vem derrindo o bomb. Vem. Nem fez isso. Ai, Bill. Tomei na cara. Tomei na cara. Pronto, já ativado. Tomei grande. Tem que levar na... 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 Tá tudo, Jack. Muito bom, ele é muito bom. E... Defusando, defusando. 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 Nossa, custoso isso, caralho. Aí, esses caras pediam pra tomar, né, mano? Não checa, não fazei nada, ó. Vai tomar que esse cara tem que se dar um prafeito. Tô ligado, meu irmão. É foda, meu irmão. Olha o skill. Que barbém, Arthur, é. Eu tô ligado que é garçonete, velho. Barbém. Barbém? Barbém é pico, mano. Negócio das minas. É, mas tem que ter, tem que ter, né? Porque não é assim. Barbém tem Guaranáf. Deixa eu ver se tem que vai, velho. Desse foco isso. Ó, o Pé Algodão doce. O Pé Algodão doce, se foco isso. Mano, quando eu vi aquela porra lá, eu fiquei meio que tipo... Caralho, velho. Louquice. Oi. Comenta aí que tá chegando agora, mas não vai jogar amanhã. Eu, tu, Kaique, Shadow. É, eu, tu e o Xavi. Mano, mano, o Xavi e o Xavi. É contra o Jô Vitor. Não vai ter o HSG tremendo. É contra o 07. É contra o HSG amanhã? Não, não vai ter o HSG tremendo, caralho. É contra o HSG que eu vou contrair em Sonic no jogo. É contra o 07 amanhã aqui. Respeita ele, velho. Gente, cadê o respeito com o moleque, mano? Me preocupa caralho. Isso não é o homem não esprezando o moleque. Né, mano? O moleque foi campeão da arena hoje, velho. Caralho, mano. Run, run, poxa. Adianta pra um aí, ô... Caralho, viagem. Caralho, isso aqui. Cê é tretado com... Mano, não, 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 não. O I-Dark, não é, pode? E esse não. O cara nem conhece, tá ligado? Não, eu conheço. Ele tá nao guarda de olho. Ele joga bem isso, velho. Ele joga bem embaixo. Caralho, carrega dois! Ele mora... Ele mora do lado. Ele é recalmado. Ele mora despertinho. Tá, dois. Repalda os carregadores. O cara tem dois PS4, né? Tem banheiro. Trocando carregadores. Tem fora do banheiro. Mano, olha esse cara. Vem fudendo, mano. Tem que entregar uma round aí, velho. Tá me durando, né? Tá me durando aqui. Não tem aí. Tá em cima da torre, mano. Que doente, velho. Ah, em cima ainda? Tá aí na torre, mano. Não sei. Eu sei, velho. Beleza. Eu sei, skill. Mano, eu tô bem fudido aqui, viado. Deixa eu ajudar. Tá de pistola ou de SMG, velho, bot? Tá de SMG, velho. Então tem que colocar herbe. Não, eu tô com a... Faz silêncio. Com a ala sem mira. Não, então é tu mesmo. Cara, eu acho que isso. Tô ligado. Escuta aí, cara. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Eu escolhi o jogo todo, velho. Eu escolhi o jogo todo, velho. Eu escolhi o jogo todo. E aí, sledge? Eu sou da torre, né, mano? Eu erro de tudo, velho. Se tivesse arma, eu matava, mano. Eu escolhi o jogo todo, velho. Tem sledge e tweet aí, velho. Coloca no... Quando ela joga 10, velho. Eu escolhi o... Que as... Tem aqui fora, velho. Tem cara em cima, sprangers. O sledge tava em cima, o bot. Sledge ia... Quitou, né? Quitou. Eu ia quitar, mano. Bateu o cara aqui. Eu ganhei o caderno. Fala aí, princípio. Jogar já na porta. Atitudes, vale mais que palavras. Faz ligação em bot, qualquer coisa. Eu não tenho a fracação. É, se eu ia fazer, eu ia fazer já. Vai entrar outro bom, meu irmão. Vai entrar churrasqueiro. Nossa, dentro da cozinha. Eu não sei, eu pensei. Eu pensei que não tinha ninguém ali, mano. Mano, podia cair um fronteira, velho. Tá na minha live, Marcelo. Aí, conteúdo. Lembra? Brava, brava. Buenas, buenas. Chave, chave. Ah, mano. Vou te fuder, velho. Onde você é um bombe? Vai ser lá no escritório. Vale as matinhas aí. Olha o que é isso. Oi. Você recrutou F. Spranger. Também. O Costas? Mano, o que que você recrutou, velho? O Imbot ou doente? Você precisa utilizar seu drone pra localizar a bomba. Mano, o Vitor, Zeus? O que que tem? Ah, nada, esqueço. Ô, Zaka, vai ter camp que vai bater, velho. Por isso você precisa de 10, nego. Talvez você não. Mano, aí tem seus new player, né, mano? Nossa. Essa zaga é cheia de player. Nossa, aí joga lá. Você tem 50 nego, velho. Mas é 5 nego que joga só, velho. Pode jogar. Por que você tem start play aqui, sim? Vocês tem vinho e desgurir, mano. Vocês não acusam a ganhar nenhum. Não, vinho só foi um quebra galho. Já saiu. Imagina se vocês... 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 Estar de player. Vai lá, bairro, senhora. Vai lá, bairro. Vai lá, bairro. Não, bairro, tá aí, jovem. Não. Que ajuda pra matar R2. Relaxa. É bom munição. Tá difícil, também. Ah, mano. Não, na moral. Não vou mais jogar bem, velho. Só vou. Tchau. Vocês acharam uma bomba. Tchau, Kis. Tem um bolão. Tem um mucha aí de 12, ô. É, alto. Alto. Vai tirar calma. Não, mata aqui, jovem. Ai, mano. Mano, a gente vai perder isso daqui ainda, velho. Do corredor, tô. Atenção. O órgão tá chegado lá. Vem, meu caminho. Tem um mucha aí de 12, ô. Tem um atalho da bomba abri, velho. Vem, levanta aí, planta, vai, velho. Vem, levanta aí, planta. Vem, levanta aí, planta. Pode, joga, é esse. Entendi. Tá cobre. Vai rushar atrás de vocês, velho. Vai, machinou. Tô pegando munição. Ai, já se tem, velho. Meu Deus, esse Jagger é muito bom. Esse Jagger é muito bom. Mas eu acho que causa dele, velho. O Jagger. Não, 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 não. Nossa, velho. O Jagger foi muito bom. Eu errei tudo no Jagger, velho. Mas o Jagger também acertou tudo em tu, velho. Ele tá mirando... Não, não, oposente. Não, o Jagger, ele desenhou muito em bote, velho. Não, o melhor foi a C4. Ainda puxou a pistola pra terminar o desenho. A C4 da Valkyrie foi muito perfeita, velho. O maluco pulou lá fora. Ô, pô, você tinha uma dica que eu te dou, cara. É tu botar teus status, tipo, entrar num grupo lá de Rainbow Six, tá ligado? Aí você bota seus status lá, mano. Seu rank, seu cadeto, tá ligado? A sua função, pai. Você acha um pulozinho, velho. E aí, Mark, salve. Bota aí, bota aí. A Bota é a Gozal, velho. Ah, é maluco. Gosto o Trama, velho, que é melhor. O Trama não tem replay, o Danimo é... Aquela mesmo é boa, velho. Só que ela demora. É, então. E o recorde dela é muito estranho também, velho. Pô, não. Não tem recorde, velho. Não, essa aí que eu tava... Cara, não tem como, velho. Tá, tem um gameplay lá, velho. O único cara que joga é bem é o Kaique, com essa porra. Ele joga pra essa deck que tu tá jogando, velho. Me respeita, me respeita que eu jogo pra caraca. A sense dele é mó pesada, velho. Não sei como ele controla essa porra. É 30, 40 sense dele, eu acho. Ih, Deus. Sai que é todo idiota, velho. Ô, mano, cadê? Puxa aí, Bruno. Puxa aí, Bruno. Pô, cai contra, Bruno. Peraí, peraí, peraí. Para de puxar aí, hein, bote. Para de puxar aí, hein, bote. Não, deixa puxando, velho. Não, eu caí contra. Tá quanto? Tá em ranking. Ih, não tá em ranking. É um caçorista. É, eu tô. É, é intenso, você. O que sim, o que sim. Disse que me ama na boca. Porra, uma hora já, né? Volta aí. Volta aí, hein, bote, velho. Contra pra puxar, velho. Ah, é, o Osaka, o Keezy, o Shadow, o Chamontes, o Chapolin. E nada, mano. Os caras que estavam todos melados, tio. O que que você foi, é... Os caras que estavam entregados do lado, né, mano. Tinha uma hora lá que eu peguei umas 4 free kills. Os caras querendo trocar bala comigo, o Jacob, o Keezy. Aquele, o The Black Heats. Valeu, valeu. É nóis aí, poço. Os The Black Heats quando perdeu pra gente, não era o Keezy jogando, não tava de dois. Ele comentando, não, é? Desgravo, poço. Militermite. Que nem o Osaka, falei o Osaka, o Osaka tá aqui. Não, o Azul. Não, mano, o sotaque de mineiro é engraçado, velho. Nem paré a futinha falando, velho. Meu irmão, velho. Já, né, do carro? Não, porra, do carro. Tô com o ponto, né, mano. Vai dar no que dá, fala, Tuques. O que é isso? Oi, oi. Vai dar no que dá, dá o pavo. Achei. Sei que o Joãozinho vai tomar rei, gente. Já pensou que nós ganha e não dá nada? Que sério. Eu mato os caras. Vai ter louco. Sim, mas eu, vai ter o Murice. Vai jogar na gringa. Vai ter um... Esse macaco rosa, mano. Eu, na primeira... É, eu vou ficar essa live aqui, velho. Senão eu tomar uma estrelada brava aqui. É, eu vou ficar essa live 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 aqui.